A concertina agora vai roncar, hein? A concertina, quero ver essa menina espalhando no salão Quero um forró bem machucado, entro nesse peneirado acelerando o coração Uma olhadinha de suor, eu vou ficando no forró até o dia amanhecer É chateado, chinelado, já estou desconfiada, só vai ver eu e você É chateado, chinelado, já estou desconfiada, só vai ver eu e você Quero ouvir baiô, quero ouvir forró, me dá o seu chameu que eu te dou o meu xodó Quero ouvir baiô, quero ouvir forró, me dá o seu chameu que eu te dou o meu xodó Uma olhadinha de suor, eu vou ficando no forró até o dia amanhecer É chateado, chinelado, já estou desconfiada, só vai ver eu e você É chateado, chinelado, já estou desconfiada, só vai ver eu e você Diga lá, chiquinho Vixe, Maria Entra, forrózinho danado Alô, pelo X Alô, Serginho Alô, Edinho Quero ouvir baiô, quero ouvir forró, me dá o seu, que eu te dou o meu Quero ouvir baiô, quero ouvir forró, me dá o seu chameu que eu te dou o meu xodó Quero ouvir baiô, quero ouvir forró, me dá o seu chameu que eu te dou o meu xodó Quero ouvir baiô, quero ouvir forró, me dá o seu chameu que eu te dou o meu xodó No roncada com setinha, quero ver essa menina se espalhando no salão Quero um forró bem machucado, entro nesse peneirado, acelerando o coração Uma olhadinha de suor, eu vou ficando no forró até o dia amanhecer É chateado, chinelado, já estou desconfiada, só vai ver eu e você Quero ouvir baiô, quero ouvir baiô, quero ouvir forró, me dá o seu chameu que eu te dou o meu xodó Quero ouvir baiô, quero ouvir baiô